Muito bom. Então, agora começou a gravação, né? Bom dia novamente, para constar na gravação aqui. Apesar de estarmos todos presentes, acho que ninguém vai querer assistir essa aula depois, gravada. De qualquer forma, está aí o registro. Bom dia. Hoje o tema é ética e pesquisa em educação física. Por que esse tema? Bom, como eu falei, vocês já tiveram um contato com esse tema, com a professora Gisele, mas a ênfase dela foi na metodologia, no como fazer ciência. A ênfase hoje vai ser nos cuidados éticos com a ciência. Eu tenho certeza que a professora Gisele já comentou sobre isso com vocês também, mas eu vou reforçar, porque a ética na pesquisa, ela faz parte da disciplina, né, do conjunto de temas da disciplina ética e educação física. Então, é necessário aqui reforçar algumas coisas, de repente até aprofundar, ampliar, trazer mais elementos, para ajudar vocês pensarem, né, como deve ser o comportamento do pesquisador no campo da nossa profissão. Bom, precisamos começar, então, com a definição de pesquisa, né, então, não esperem aqui uma definição única, né, acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é que ciência é um conceito, é um campo, é um termo, é uma ideia, é uma disciplina, é um modo de produzir conhecimento, que é polissêmico. Em que sentido que ele é polissêmico? No sentido de que há vários significados, várias ideias, né, várias definições, várias explicações sobre o que é uma ciência, tá? Então, nós temos uma miríade de autores, nós temos muitos que vão refletir sobre o procedimento científico da ciência, o modo de operação da ciência, né, a ideia de funcionamento da ciência, tá? Então, não é uma uma definição simples, rápida, prática, universal, que vale para todo mundo. Não, longe disso, tá? Muitos autores se dedicam, ou se dedicaram a explicar o que é uma ciência, e, então, nós podemos encontrar fundamentos diferentes, dependendo de onde a gente vai buscar essa, essa explicação, esse apoio teórico. Mas vou apresentar para vocês aqui, de uma maneira bem incipiente, né, uma maneira bem inicial, né, uma definição de ciência, somente para a gente conseguir operar com a ideia da ética, tá? Que é o foco da discussão de hoje. Então, talvez uma possível divisão da ciência esteja na questão da modernidade versus pós-modernidade, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né, o que que foi o período moderno e por que que há uma ciência considerada como moderna? A modernidade é um momento da nossa história, principalmente da civilização ocidental, da onde nós carregamos as nossas heranças culturais, como um momento de rompimento com o mundo teocêntrico, ou seja, havia um mundo onde sociologicamente a igreja detinha o poder de manutenção da ordem social, onde o clero comandava com mãos de ferro em conjunto com a nobreza, né? Então, essa, esse topo da pirâmide, somado de nobreza mais clero, conseguia sustentar a base composta, então, pelos, pelos artesões e pelos camponeses, pelos vassalos, né? Pessoas que trabalhavam, usavam a terra que pertenciam aos suceranos, aos, aos reis, né? A todo mundo que fosse dono de um pedaço de terra, né? Dono no sentido de domínio mesmo, né? De tomar conta, eu diria. Então, esse mundo feudal, ele era muito baseado no conhecimento religioso, tá? E a igreja, ela impedia uma série de incursões no conhecimento com as definições do que era sagrado, do que era permitido aos olhos de Deus ou não. Para ficar em um exemplo, o corpo humano, o corpo humano não era permitido o manuseio após a morte, porque o corpo era considerado algo sagrado, né? Com isso, há uma limitação do avanço do conhecimento sobre o corpo, né? Porque não pode-se abrir o cadáver, não pode-se estudar ali o que as doenças... Algo muito comum nos dias de hoje, né? No momento de fazer uma pesquisa médica ou no momento de fazer uma autópsia. Então, tudo isso era proibido. Para ficar em um exemplo, tá? Porque não... Nosso foco aqui não é discutir idade média, nem história, né? Antropologia do homem moderno. Mas a modernidade, ela é esse momento de ascensão de uma classe subalterna, a burguesia, que eram os comerciantes que se reuniam em espaços que eram conhecidos como burgos, daí o nome. E a ascensão da burguesia, que não se deu de um dia para o outro, tá, gente? Essa ascensão, ela foi se fortalecendo ao longo de séculos, né? Ao longo de muitos anos, ao ponto de o poder da burguesia rivalizar com o da nobreza e do clero, né? Isso porque eles tiveram ali com a ascensão do capitalismo, né? E com a industrialização e com todo esse espaço que eles foram abrindo, né? Golpes de machado ou golpes de facão, eles foram conquistando uma série de benefícios sociais, mas para realmente instalar uma nova ordem econômica, social, política e religiosa, a burguesia necessitava de outras formas de pensar, outros cosmos, outras organizações da vida, né? E eles fizeram isso, eles foram criando, né? Uma série de conhecimentos para sustentar essa nova visão de mundo. A ciência surge nesse contexto, né? Então, a ciência surge como um modo de conhecer a vida, o mundo, a realidade, que estivesse livre dos limites religiosos. A ciência moderna, ela se propôs como uma forma neutra de entendimento, né? Do que é a realidade, ao seguir certos métodos que seriam, então, universais, né? E seriam neutros do ponto de vista político, social e religioso, né? Livres das amarras da igreja católica. E da onde veio essa filosofia que deu sustentação para a ciência moderna, né? Inicialmente veio do Renascimento, que foi aquele momento em que partes, né? Da sociedade europeia começam a reler os clássicos gregos, até então considerados como heréticos pela igreja, mas aí já sem poder de circunscrever essas obras ao espaço dos próprios, das próprias igrejas, dos monastérios, né? Aonde eles ficavam fechados. Então, boa parte da sociedade civil burguesa, né? Passou a ler os clássicos gregos, com isso retomando uma caminhada do conhecimento que remetia aos antigos, especificamente aos gregos, né? Que são as nossas referências da antiguidade aí com mais força. E logo no pós-período do Renascimento, tem-se a ideia, então, de que a razão seria o sustentáculo para uma nova forma de vida. Então, a razão, considerada como uma essência do homem, ela seria a locomotiva, que traria uma outra sociedade, agora uma sociedade com tremendos avanços tecnológicos, uma sociedade livre, né? De um sentimento mitológico ou místico da idade medieval, né? Do período medievo, e esse período de fortalecimento da ciência fica conhecido, então, como iluminismo, né? No iluminismo, na ciência moderna, nós vamos ter a ciência como descobridora da verdade. A ciência desvela o real, ela revela para o homem como as coisas funcionam na sua verdade objetiva absoluta, tá? Isso, posteriormente, vai ser contestado, né? Essa ideia de que a ciência é um novo Deus, ela, no século XX, ela é profundamente questionada, tá? Então, os limites da ciência também se apresentam. Mas lá atrás, nos séculos anteriores, esse fortalecimento da ciência foi necessário como uma forma de promover transformações numa estrutura predominantemente medieval, né? E remeter aí a uma nova ascensão de uma outra classe social, que vai criar, então, o mundo moderno como nós o conhecemos hoje, tá? É claro que, de lá para cá, muitas coisas mudaram, novas tecnologias surgiram, então, muitos vão dizer que nós estamos vivendo um período pós-moderno, né? Uma contemporaneidade que não cumpriu com as promessas da modernidade, né? Modernidade que nos traria felicidade, menos trabalho, mais justiça social, benefícios para todos, né? Do planeta, enfim, né? De fato, muitas dessas coisas se concretizaram, né? Então, nós temos hoje tecnologias para realizar realizar trabalhos, né? De uma maneira incrível, né? Olha só como a gente está tendo essa aula agora, mas a miséria do mundo não foi eliminada e, de muitas maneiras, essas novas tecnologias ajudaram ainda a escravizar alguns homens, a piorar a situação de vida deles, né? Então, nós não tivemos essas promessas cumpridas e, para piorar, a ciência também produziu novas armas de destruição e novas formas de subjulgação do homem pelo homem, né? Basta a gente ver o exemplo icônico da bomba nuclear, né? Das duas bombas nucleares lançadas em Gojima e Nagasaki, né? Pelos Estados Unidos, como uma forma de encerrar a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é para ficar em um exemplo somente, pois poderiam encontrar muitos mais, de como todos os efeitos da ciência não foram necessariamente positivos. Daí a necessidade de uma discussão ética sobre o modo de operação da ciência, né? Então, seria uma autocrítica, uma forma de refletir sobre o fazer científico, para evitar que novas bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Sejam jogadas no planeta, em sentido metafórico, mas em sentido literal também, tá? Bom, mas antes de adentrarmos ainda a questão do que seria uma ética em pesquisa, é necessário também falar um pouquinho sobre o que seria uma ciência pós-moderna. Então, ciência pós-moderna seria esse questionamento da ciência como uma verdade absoluta, né? Seria essa, esse movimento de continuidade crítica que vai tentar não permitir que ao tirarmos Deus do centro da organização social, no sentido aqui sociológico, tá, gente? Não no sentido teológico, pra evitar que se coloque a ciência como esse novo Deus, né? Então, ao ser exposto no século 20, ao sermos expostos no século 20, e principalmente agora no século 21, talvez a pandemia seja um exemplo claro de como o modo de existir, né? No homem, no mundo, não tem produzido somente coisas boas, né? Em larga escala, a pandemia é culpa nossa pelo modo como a gente se alimenta, como a gente produz comida, a nossa relação, né? Com o meio ambiente, com os espaços selvagens da natureza planetária. Então, de fato, fica difícil acreditar que a ciência, ela pode estar livre de qualquer crítica, que ela está livre de qualquer questionamento, né? Então, é esse momento da ciência em que ela deixa de ser uma verdade absoluta, e ela passa a ser compreendida como somente mais uma forma de produzir conhecimento, uma forma muito específica, uma forma com as suas características, com o seu método, mas somente uma forma de produzir conhecimento, né? Uma forma, assim como a religião, não deixa de ser uma forma, assim como a arte, assim como a filosofia. Então, essas formas de produção do conhecimento, elas não são hierárquicas, né? Elas deixam de ser, numa ciência pós-moderna, uma melhor que a outra, para ser mais específico, a ciência já não se considera como melhor que essas outras formas de produção do conhecimento, mas ela se configura como uma delas, né? Uma maneira de organizar o caos, né? O que seria esse caos, né? Então, sem organização do conhecimento, não haveria qualquer fundamento para organização social. Nós não teríamos a menor condição de conviver em sociedade, que nós precisamos minimamente estabelecer algumas regras, estabelecer uma linguagem comum, estabelecer algumas tradições, algumas, alguns consensos, né? Para organizar uma sociedade. Agora, como que essa organização, ela é feita, então? Com rasgos no caos, né? Então, estrutura-se tudo aquilo que é caótico, aquilo que não possui uma forma plena e única, em algumas sugestões, ideias e, por que não, né? Dentro de uma ótica de arena cultural de enfrentamento, né? Por que não algumas imposições sociais que a ciência vai oferecer, tá? E cada uma delas operam de maneira distinta, né? Então, se a arte vai operar lá, né? Na produção de percepções, na produção de sensações, na produção de... Onde você acessa esse conhecimento ou produz esse conhecimento via sensibilidade, né? Via expressão. Então, se a filosofia, né? Segundo Deleuze Guattari, é a arte da... Desculpa, é o campo do conhecimento que vai criar conceitos, né? Que vai criar ali um plano filosófico como forma de enfrentar certos problemas. Então, a ciência seria aquela estrutura, aquele modo de conhecer que recria recorte no caos buscando o ponto de orientação, né? Como se fosse traçar eixos cartesianos, né? X e Y, para tentar encontrar um ponto, e esse ponto funciona como um modo de orientação para a nossa realidade, tá? Então, seria... A ciência nos traria, então, alguns pontos de maneira mais objetiva possível para que nós puséssemos, então, nos agarrar em certas coisas para estruturar a nossa realidade, tá? Mas não podemos, em dias, né? Como os nossos, de um retorno do pensamento místico, né? De invalidação da ciência em nome de objetivos bem, 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 assim, diabólicos, até eu diria, nós temos que tomar cuidado para fazer essa crítica à ciência, né? Então, ainda que a ciência não seja uma verdade absoluta, não seja um novo Deus, uma nova religião, ou seja, que ela precise passar pelo escrutínio étnico, que é justamente o que nós vamos propor hoje, ela vai produzir um conhecimento muito mais confiável do que aquele produzido nas redes sociais, por exemplo, né? Então, tomem cuidado com essas bolhas mal intencionadas, que são verdadeiras máquinas de produção de fake news, distorcendo ou negando o conhecimento científico, para colocar em processo seus próprios objetivos maléficos, individualistas, egocêntricos, né? Uma coisa, assim, eu tentando evitar cair no maniqueísmo aqui, mas a única palavra que me vem à mente é que são pessoas maldosas mesmo, né? Ou profundamente ignorantes, né? Acho que tem uma massa de ignorantes propensos a cair em teorias da conspiração, que vão acreditar em qualquer besteira que chegue no celular delas mesmo, né? Invalidando o que é ciência, se matando de tomar Ivermectina, por exemplo, ao invés de prestar atenção nessa discussão mais científica sobre como tratar a COVID, acreditando em canais, né? Onde a pessoa que está falando lá, ela não tem a menor formação para falar o que ela fala, né? Enfim, sendo manipulado politicamente, negando o conhecimento científico e operando com esse senso comum mais estapafúrdio e raso possível. Então, fica o alerta, né? Ao entendermos a ciência como pós-moderna, ou seja, não como uma dona da verdade, mas como um modo de conhecer, de organizar a nossa vida, de criar um cosmo, né? Que dê sentido para as nossas operações individuais e sociais, não significa colocar a ciência no mesmo patamar, né? De fake news, corrente de WhatsApp, não dá, né, gente? Assim, a ciência continua sendo extremamente confiável naquilo que ela se propõe a fazer, tá? Enfim, acho que esse alerta aqui é importante nos dias de hoje. Quais são os passos básicos do processo científico? Bom, vocês estão aí no momento da formação, que vocês já iniciaram já o contato com a ciência, então, de certa forma, vocês já sabem o que eu vou falar, mas, de qualquer forma, eu vou repetir para fazer sentido aqui na articulação da aula, tá? Então, o primeiro passo para você elaborar um conhecimento a partir da ciência é você ter um problema relevante, né? Então, não pode ser um problema muito pequeno, né, mesquinho, individualista, voltado somente para a sua preocupação enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas tem que ser um problema que tenha uma conexão com os problemas da sociedade, né, problemas mais amplos, né, com os desafios que a nossa geração enfrenta para se manter numa sociedade estável, né, de preferência aquela mais próxima possível de eliminar o sofrimento humano. A ciência, então, compreendida como um instrumento de diminuição do sofrimento humano, tá? Então, essa seria a primeira primeira intenção, né, da elaboração de um problema relevante, tudo bem? Depois que você já pensou nesse problema, naquilo que merece pesquisa, porque é importante, com uma boa justificativa, né, do porquê ele é importante para a sociedade, para as outras pessoas, para a comunidade científica e para a vida como um todo, né, você vai, a partir dali, constituir um quadro teórico, uma revisão literatura, a partir das melhores fontes disponíveis, né. Então, o quadro teórico seria os autores ou autoras, né, os livros que darão sustentação para a sua análise, né, ou seja, para o modo como você vai olhar para o problema, isso vai variar, né, então, de repente, você olhar para a questão escolar, né, só para ficar em um exemplo, ou para a questão da saúde e atividade física, para citar outro aqui, talvez os dois principais da educação física, você pode fazer isso a partir da biologia, a partir da fisiologia, a partir da antropologia, a partir da sociologia, etc., né, e dentro dessas disciplinas maiores, você vai encontrar também linhas teóricas distintas, né, então, autores dentro da antropologia que pensam diferente, né, que propõem formas de pensar que são distintas, então, a constituição desse quadro teórico é escolher ou entender melhor a maneira de olhar para o problema. Revisão literatura, você buscar tudo o que já foi falado sobre aquilo, né, para quê? Porque o conhecimento continua evoluindo, senão a gente ficaria patinando e repetindo os mesmos discursos sobre coisas, né, claro que o mesmo tema pode ser revisitado, né, sempre um pesquisador vai produzir um outro ponto de vista sobre aquele mesmo problema, mas a gente precisa também usar aquilo que foi produzido por outras pessoas como uma maneira de alavancar a nossa própria produção científica. Para isso, vocês têm que buscar em fontes confiáveis, né, gente? Não dá para citar sitezinho, qualquer site, se eu quiser aqui, eu lanço um site em meia hora, né, entro num serviço chamado Wix, crio um site, coloco qualquer informação, né, e as pessoas vão acessar aquilo. Não passou por um sistema de produção científica, né, não passou pelo processo de revisão pelos pares, que eu vou falar sobre isso mais à frente. mas, nós temos no Brasil um chamado sistema Qualis, né, que é mantido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçamento de Pessoal, ligado ao Ministério da Educação e Cultura, que vai determinar quais são os critérios para uma graduação das revistas, ou seja, quais são as revistas mais rigorosas na produção do conhecimento, quais são as menos rigorosas que estão se estabelecendo como um periódico confiável, e quais aquelas que nem possuem Qualis, né. Então, revistas que nem possuem Qualis devem ser vistas com profunda desconfiança, né, e ser evitadas, tudo bem? Claro que, às vezes, uma revista está começando, ela pode até ter artigos muito bons, porque ela ainda não passou pelo sistema de avaliação, né, da CAPES. Isso, então, é possível. Mas, é, um trabalho, ele tem uma bibliografia extensa, né, e a maioria desses, desses trabalhos citados dentro de uma pesquisa, eles devem, então, apresentar um Qualis de qualidade alto, nível alto, para que a sua discussão esteja engajada com aquilo de melhor foi produzido em determinada linha teórica, dentro de uma determinada disciplina, dentro de um espaço, de um campo científico. Tudo bem? Depois que você fez essa revisão, aí você vai organizar um projeto de trabalho para responder o problema, tá? O que isso significa? O que é organizar um projeto de trabalho, né? Vai decidir os meios pelos quais você vai tentar responder ao seu problema. Então, a gente está falando justamente da metodologia da análise dos dados, tá? Isso daí também deve ser feito com determinado rigor. dialogando com a área científica sobre o campo metodológico, né? Nós não podemos, assim, é claro que na graduação aqui acontece com frequência, porque vocês estão só fazendo uma iniciação científica, mas eu não posso sair criando questionários, fazendo as coisas da minha cabeça, né, gente? Tem toda aí uma tradição em vários campos, né, de modos de produção do conhecimento, que um pesquisador deve seguir, se inspirar, mesmo que ele faça avanços, né, pequenas aprofundamentos ou ampliações, mas pequenas críticas às metodologias mais tradicionais, isso é comum, isso é normal, é até saudável, para a gente não essencializar, nem cristalizar o método de pesquisa. Todavia, isso deve ser feito no rigor, né, da produção científica, a partir de muita leitura, de muito estudo, uma argumentação consistente, né, e não saindo fazendo qualquer coisa da nossa cabeça e chamar aquilo de ciência, tudo bem? Pode ser uma pesquisa simples do senso comum, né, igual aquelas pesquisas de Instagram, né, que você coloca se a pessoa gostou de um filme ou não, aí tem várias opções lá, aquilo não é metodologia científica, tá, gente? Aquilo ali é uma pesquisa de rede social. Então, a palavra pesquisa, ela pode se referir a coisas mais amplas, né, enquanto que a metodologia científica, ela demanda um trabalho mais minucioso, mais cuidadoso, mais rigoroso, mais complexo, né, enfim. Bom, uma vez que você trilhou esse caminho de metodologia e análise dos dados coletados, produzidos, pequeno parênteses, por que essa ideia de coletado ou produzido? Porque na ciência moderna, quando você está desvelando o conhecimento, o que você faz é coletar dados que estão na realidade, tá? Já na ciência pós-moderna, o ato, o pesquisador não é neutro, né, ele não vai lá na natureza colher dados que estão lá disponíveis. A própria interferência dele como o coletor de informações, já o coloca como produtor de dados, né, porque os dados são produzidos a partir de uma perspectiva muito própria do pesquisador. Então, é a interpretação presente no campo da pesquisa, né, a minha pesquisa nunca é neutra, ela é sempre o reflexo, o produto do meu ponto de vista, né, da minha interpretação do real, ainda que em diálogo intenso e constante com outros pesquisadores, tá? Então, uma coisa não é cair no relativismo de falar que qualquer coisa é ciência porque é o meu ponto de vista, não, ao contrário, você vai ter que sustentar o seu ponto de vista diante de uma comunidade, né, que vem produzindo a partir de várias perspectivas distintas, né, mas aí você vai ter que passar, né, por essa bateria crítica, né, por essa qualificação enquanto pesquisador, tudo bem? Bom, e aí você vai apresentar as respostas, né, aquilo que você, as conclusões que você chegou na sua, na sua pesquisa, né, as respostas novamente dentro da dicotomia ciência moderna, ciência pós-moderna, das respostas obtidas ou criadas, tá? E você sempre termina uma pesquisa também, né, fazendo uma autocrítica dos pontos fortes e fracos da sua pesquisa e sugerindo novas encaminhamentos, novas pesquisas a partir dos seus pontos fracos, né, a partir daquela, daquelas informações, daqueles objetivos que não foram atingidos, né, dialogando novamente com as pesquisas existentes, abrindo, então, o espaço para novas pesquisas, do mesmo pesquisador ou de outros, né, deixando o gancho ali, o cliffhanger, né, aquele momento que o episódio acaba num momento difícil, né, um episódio de filme, de série, que dá aquela quebra para a semana que vem você saber a continuidade, então, da mesma forma, a pesquisa científica, ela nunca finaliza, né, ela sempre é uma interpretação possível e que pode abrir questionamentos para muitas outras interpretações possíveis, isso com mais frequência nas ciências humanas, mas também muito presente nas ciências biológicas, ciências exatas, né, então, nós não estamos lidando, né, com a verdade absoluta, estamos sempre lidando com interpretações, então, sempre você vai deixar espaço para novas interpretações. Bom, tudo isso vocês já sabem, né, toda essa discussão, ela é já bem estabelecida, né, vocês estão discutindo bastante isso na disciplina de metodologia da pesquisa científica, entretanto, nós precisamos agora dar uma ênfase, um foco naquilo que é o objeto dessa disciplina, né, que seriam os riscos da ciência sem o escrutínio ético, né, então, o que acontece com uma ciência sem fazer um cuidado de si, né, daqueles moldes que nós discutimos no campo da ética filosófica, enquanto o indivíduo que se questiona para se entender um pouco mais e tentar, então, direcionar a sua vida nesse mar de forças que nos atingem, né. Bom, a ciência, se ela não fizer esse exercício, essa reflexão, esse retorno a si, ela pode ser profundamente perigosa, né, sem uma lente para rever seus passos, uma ciência que supostamente se julga neutra politicamente, eticamente, socialmente, ela corre riscos de gerar uma série de pesquisas que vão degradar, destruir, e oprimir outros seres humanos, os animais e a natureza, tá. Então, eu dei vários exemplos aqui, a gente pode citar outros, por exemplo, o que os médicos nazistas fizeram com os prisioneiros de guerra durante toda a Segunda Guerra, são coisas absurdas, né, até, assim, tem que ter estômago para pesquisar, ler alguma coisa sobre isso, é o típico de, é, utilização da ciência que banaliza o mal, né, coloca outros seres humanos como descartáveis, como objetos, né, de utilização que podem ser jogados fora posteriormente, né, ignorando qualquer sofrimento que aquelas pessoas estejam tendo, em nome de algumas pesquisas científicas quase sempre orientadas também para a guerra, né, descoberta de novas armas, de formas mais eficientes de matar, destruir, né, então, uma ciência que se pretende neutra, ela pode, na verdade, estar a favor, estar sendo utilizada por valores extremamente maldosos, né, destruidores, destrutivos, né, que existem para acabar com organizações já constituídas, e para exterminar outros seres vivos, né, e este pode incluir também animais e a própria natureza, né, quanto uma ciência a favor de um, de um, de um modo de organização social capitalista extremamente predatório, né, que não encontra fim na sua ganância, não encontra limite, né, na sua sede por mais, mais e mais, por mais concentração, por mais riqueza, então, essa ciência, ela pode fazer falta no futuro, quando nós tivermos que dar conta das questões que irão se apresentar como resultado dessa destruição do planeta na contemporaneidade, destruição do, e outros seres humanos, né, dos nossos irmãos, então, no futuro, a gente pode ter que pagar uma fatura muito alta, e aí, talvez, a ciência não encontre nem espaço mais, né, a cultura está aí com diversas séries, filmes, quadrinhos, todos eles, né, retratando distopias, né, ou seja, futuros que não deram certo, né, se a utopia é um desejo de um futuro melhor, a distopia é aquele futuro seco, né, destruído, aquele futuro que a humanidade acabou, e o que restou tenta sobreviver nos escombros, tá, então, esse é o risco de uma ciência que não passe pelo desafio da ética, né, ela vai banalizar o conceito de pesquisa e os seus fins, tudo bem? E aí, o alerta das redes digitais que eu já falei para vocês, né, que fazer a ética da ciência, questionar o modo de funcionamento, os fins para qual a ciência está se virando, não se trata de invalidar essa forma de conhecimento, tá, ao contrário, se trata de usar essa potente forma do conhecimento a favor de uma sociedade melhor, de pessoas melhores, de um mundo melhor, de diminuição do sofrimento, de aumento da vida, da potência da vida, né, então não se trata aqui de desqualificar a ciência como importante para a sociedade, longe disso, né, eu acho que é o momento de defender a ciência, mesmo que a moderna, tá, agora, do que nos vale uma ciência se ela não tiver uma conduta ética, se ela não tiver um questionamento coletivo, se ela não tiver discussões, né, acerca das suas utilizações, do seu modo de existência, enfim, dos riscos, tá, precisamos saber o que está em risco, tá, gente, e o que está em risco é a ciência servir não para nos salvar da pandemia, né, para criar vacina, tratamentos, né, remédios, como, por exemplo, mas uma ciência que esteja a favor da criação de novas armas, de novas tecnologias de escravidão, ficarmos atentos às utilizações sociais da ciência, né. Como evitar, então, uma ciência antiética, né, o que nós podemos fazer enquanto pesquisadores, enquanto profissionais de uma determinada área, o que nós podemos fazer para evitar uma ciência antiética? Primeiro, sempre passar por um comitê de ética, tá, se a minha revisão envolve pesquisas de campo, onde eu vou interferir num espaço, numa instituição, eu vou me relacionar com pessoas para a realização dessa pesquisa? Ou mesmo animais, né, espaços físicos, ambientes, né, então, na educação física, por exemplo, trabalhar com qual é o melhor método de treinamento possível, então, eu vou precisar de atletas, ou qual é a melhor forma de emagrecimento, então, eu vou trabalhar com voluntários, né, que querem emagrecer, ou qual a melhor forma de dar aula na educação física escolar, daí eu vou trabalhar com crianças, né, e fora da educação física, em todos os campos que a ciência opera, há riscos, né, de, da gente machucar as pessoas, prejudicá-las, magoá-las, traumatizá-las, então, para evitar esses riscos, toda pesquisa deve passar por um comitê de ética. Mas, professor, por que a gente não faz isso aqui, né? Bom, porque vocês estão fazendo uma iniciação, as suas pesquisas são só uma maneira de entender como o conhecimento funciona, mas se vocês forem para um mestrado, até mesmo a pós-graduação lato-senso, que tenha TCC, um doutorado, etc., vocês terão que submeter a pesquisa a um comitê de ética. Onde encontro isso? Toda universidade possui um comitê de ética, tá? São pessoas que trabalham para avaliar a sua pesquisa enquanto ética ou não, tá? Olhando todos os procedimentos, inclusive alguns legais, fiscalizando se o pesquisador está seguindo todos eles. Caso você não siga, você corre o risco de ter sua pesquisa anulada, né, e ser proibida de ser apresentada, ser processado judicialmente, por, por quê? Por prejudicar outras pessoas, por não saber fazer pesquisa, uma pesquisa ética, tá? Então, na dúvida, o comitê de ética vai te ajudar, porque ele vai reprovar alguns pontos, com orientação, dizendo como fazer uma pesquisa melhor. A ciência de ética, ela também, ela evolui a partir do processo de revisão pelos pares, que tem a ver com o sistema Qualis, que eu falei lá atrás, né? O que é o processo de revisão pelos pares? Bom, gente, vamos fazer uma analogia, né, com o modo de funcionamento das redes sociais, né? Lá é um conhecimento não filtrado. Qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube, falar o que ela quiser. Qualquer pessoa pode pegar o WhatsApp, criar um grupo e ficar transmitindo notícias ou opiniões. Qualquer pessoa pode criar uma página no Facebook ou um perfil no Instagram e ficar alimentando, né, aquilo ali, uma série de coisas que as pessoas vão seguir e vão acreditar naquilo, né? Então, veja que não tem filtragem alguma. Isso abre espaço para pessoas que queiram ter lucro, né? Ou ganham os dividendos políticos, ou queiram prejudicar alguém, né? Por isso que o mundo da política, que já era uma barbárie, assim, né, muito desonesto, antiético, com as redes sociais, então, virou faroeste, né? Virou terra de ninguém. Virou o mais forte e vence, né? O mais rápido, o pistoleiro mais rápido leva, né? Ou seja, um mundo profundamente antiético, né? A internet, ela é um espaço muito tóxico, né? Quem convive diariamente com redes sociais como o Twitter ou o YouTube, por exemplo, dependendo do canal e das pessoas que você segue, você pode até adoecer psiquicamente de tão, assim, intoxicado que são alguns ambientes profundamente ofensivos, polarizados, cheios de ataque, cheios de maldade, mesmo, né? Nos seus mais diversos níveis. Para evitar esse tipo de coisa na ciência, a ciência tem um processo de revisão pelos pares. Quando eu submeto a minha pesquisa, eu tenho que passar por uma banca, né? A banca tem que aprovar. Então, isso garante que são pessoas que já foram aprovadas como éticas, como pessoas que merecem o título de doutores, de doutoras, né? Pessoas que merecem respeito da comunidade, elas vão servir como um filtro para que novos membros adentrem a comunidade científica. Ou quando eu mando um artigo para uma revista, também é similar, né? É uma revisão cega. O editor, ele pega o artigo, manda para cinco, seis pessoas, dependendo do rigor da revista, essas pessoas não sabem de quem é a pesquisa, elas não recebem o nome, elas recebem só a pesquisa, e elas dão um parecer, né? Dizendo o que precisa melhorar, se a revista vai ser publica, se o artigo vai ser publicado ou não, se aquela pesquisa merece circular para outras pessoas ou não. Isso impede que charlatães publiquem opiniões em revistas científicas, por exemplo, né? Pessoas que se dizem ter o conhecimento, se, né, se dão esse título sem passar pelo, pela, pela banca, né? Sem passar desse processo de qualificação com os colegas, ela quer falar dentro da comunidade científica sem ter o direito, tá? Então, o processo de revisão pelos pares, ele, ele, ele cria esse, esse filtro que não é perfeito, que possui problemas, que pode ser motivado por questões mais pessoais, mais ideológicas, de fato, mas a inexistência dele é, é igual um filtro, né, que nós temos em casa, ele pode não ser perfeito, né, ele pode, de repente, deixar passar alguma coisinha que não deveria passar na água, mas sem filtrar, nós estaríamos tomando a água da torneira, né, com cloro e sabe lá, Deus, o quê, né? Em Sorocaba, a água até é bem tratada, mas deu pra pegar a ideia, tá? Então, é isso aí, gente, não é a perfeição, mas o processo de revisão pelos pares, ele evita que a gente tome a água com cloriformes fecais, por exemplo, né? Ou seja, você tá bebendo merda, né? Então, é a mesma coisa, a metáfora é ótima, o processo de revisão pelos pares impede que você leia merda, né? Que você leia teorias conspiratórias, impede que pessoas não qualificadas e meio malucas falem pra comunidade científica, tá? Mantendo, então, o espaço da comunidade científica, assim como a religião pode ser utilizada para o mal, pode ser utilizada da maneira errada, só pra ganhar dinheiro, nós sabemos disso, né? Tá cheio de igreja e só atrás de dinheiro, mas o conhecimento religioso, quando bem utilizado, ele é um espaço, né, livre para a evolução do espírito, né? Então, religião vem de religamento, religar com Deus, né? Então, ali é um espaço de, dentro de um espaço religioso sério, é um espaço de conexão com o divino, então, eles são pessoas que são guardiões do espírito, né? Da mesma forma, os cientistas, eles são guardiões do conhecimento objetivo, eles são guardiões da ciência, e eles têm que guardar a ciência, né, esse conhecimento dos malucos de plantão, né? Das pessoas que têm os seus próprios interesses políticos e querem pagar de cientista, de filósofo, para conquistar seguidores, e quase sempre o fim último é o dinheiro mesmo, né? Conseguir poder e dinheiro, tá? Então, por isso que existe o processo de revisão pelos pares. Uma outra forma de evitar uma ciência antiética é uma formação sólida de pesquisadores em todos os níveis, né? A iniciação, como vocês estão fazendo, por exemplo, é só uma iniciação, né? Não espera-se que vocês produzam uma puta de uma pesquisa que vai mudar o campo, não. Mas, pelo menos, vocês entendem o que é um processo de revisão pelos pares, o que é uma banca, o que é a BNT, né? O que é ler autores, o que é elaborar uma metodologia da pesquisa, tá? Quanto mais sólida foi essa formação de pesquisa, né? Quanto mais interessante foi essa iniciação e os trabalhos na pós-graduação, ou seja, as pesquisas estricto, o senso de mestrado e doutorado, mais pessoas na sociedade nós teremos que são pessoas que são afeitas ao conhecimento científico, entendem como ele funciona, e não saem replicando besteira por aí, né? Então, a pandemia está fornecendo exemplos clássicos um atrás do outro. Uma pessoa que não possui o mínimo de conhecimento científico, ela vai associar o uso da hidrocloroquina, palavra trava-língua aqui, à cura da COVID. Por quê? Porque, bom, eu estava doente, eu tomei e agora eu curei, né? Então, estabelece uma relação de causa-efeito. Quem tem o mínimo conhecimento científico sabe que para você estabelecer uma relação direta de causa-efeito, você precisa isolar variáveis, coisas que os cientistas ainda estão fazendo, porque são infinitas variáveis, é um processo árduo, lento, né? Que vai se eliminando hipóteses, né? Falseando algumas tentativas, até chegar numa tentativa que é a que mais explica, né? a que mais dá conta de explicar como as coisas funcionam, né? O princípio de falseabilidade científica é muito famoso nos escritos de um autor chamado Karl Popper, né? Então, a ciência, ela vai buscando essa falseabilidade, né? Ela elabora uma hipótese e ela vai testando essa hipótese e sempre controlando as variáveis, né? Então, precisa de um grupo controle, precisa de um método único de aplicação da pesquisa, precisa de um período mínimo para poder entender as alterações, né? E aí, cada novo estudo vai controlando uma variável ou algumas variáveis de maneira diferente para conseguir chegar, né? Numa forma mais, uma compreensão mais complexa de como as coisas funcionam. Por isso que o tratamento do Covid, né? Que já está aí há um ano e meio, ele está buscando esse momento de encontrar justamente ao segurar as variáveis, qual é a melhor maneira de lidar com a doença. Mas enquanto a ciência não consegue fazer esse trabalho, está cheio de gente que não entende o qual árduo e lento é o processo científico, complexo e difícil, e ela sai dizendo qualquer besteira por dois motivos, ou porque tem interesses políticos, é só olhar aí os governantes que querem se reeleger, ou a oposição que quer chegar no poder, usando esses argumentos científicos, anti-científicos, como uma maneira de ter munição no campo político, ou são pessoas extremamente ignorantes, que não passaram pelo ensino superior, não têm a mínima ideia de como a ciência funciona, e elas possuem, assim, políticos de estimação, né? Ao invés de olhar para os políticos como pessoas que estão a serviço delas, na condução da sociedade, elas olham para os políticos como salvadores, com admiração, com idolatria, muitas vezes. Por quê? Justamente porque a educação no Brasil, ela é bem precária, né? Nós sabemos, somos uma nação com muito a melhorar em diversos níveis, e uma das formas de melhorar essa defesa da ciência seria uma formação sólida, inclusive, de vocês, né? para que pelo menos vocês que passaram pela graduação não saiam por aí repetindo barbaridades, quiçá vocês sirvam como orientadores dos espaços em que vocês circulam para outras pessoas que não têm nível superior, né? Que não têm contato com a ciência, que não têm uma leitura mínima na compreensão do conhecimento científico, né? Ou seja, na família, nos amigos, que vocês sejam pessoas que combatam essa essa profunda ignorância que habita muitos espaços, né? E, gente, as novas tecnologias também podem funcionar, apesar de elas gerarem uma série de problemas, né? Então, a mesma tecnologia que gera o problema das redes sociais, das bolhas, da polarização política, é a mesma que pode colocar em contato pesquisadores de partes extremamente distantes do planeta, né? Via ligação remota, por WhatsApp, né? Então, essas novas tecnologias, elas não só podem, como devem ser utilizadas no combate aos elementos destruidores da sociedade. Então, a ciência não só produz novas tecnologias, como pode ser produzida pelas novas tecnologias, ou seja, a ciência pode modificar o seu modus operandi baseado naquilo que vai sendo constituído como novas técnicas para mais rapidamente atingir os seus objetivos, né? Na promoção de uma sociedade melhor, tá? Então, já que eu estou dando exemplo todinho em cima de política e pandemia, eu estou muito influenciado por essas questões na contemporaneidade, né? Está difícil, né? Porque a gente está preso dentro de casa, assistindo bastante vídeo em casa e tentando entender o que vai ser da gente aí durante essa pandemia até o final do ano. Então, até, fica até difícil pensar em outros exemplos imersos nesse contexto. Mas o mesmo YouTube que gera uma série de canais que propagam fake news podem ser utilizados para divulgação do conhecimento científico, né? Claro que esse não é um caminho fácil, principalmente na tradução para o grande público, né? Então, você vê alguns canais com um conhecimento absurdo, né? De gente que estuda há 10, 20, 30 anos o mesmo tema com 100, 200, mil acessos. Enquanto que você vê alguns vídeos, assim, com conhecimento altamente questionável quando não estúpido ou falso que consegue 100, 200, um milhão de acessos, né? Dado que a pessoa dona do canal tem carisma ou ela apela, né? Para as emoções mais primitivas das pessoas, tudo para obter mais view, mais dinheiro, etc. Então, nós devemos apostar enquanto pesquisadores nas novas tecnologias, né? Sejam elas, essas tecnologias digitais, mas também em outros campos, né? Tecnologias no campo da comunicação, no campo dos transportes, né? Tecnologias específicas de cada campo de trabalho, né? Então, na educação física, poderíamos pensar em vários instrumentos para melhorar as nossas pesquisas, para descobrir melhor como o corpo funciona mediante a pressão do exercício físico, né? A fisiologia do exercício para quem é do campo do bacharel, ou quais são as melhores formas de dar aula numa escola, dado o seu currículo, dado a sua visão, né? De sociedade e seu projeto de formação de aluno, tá? Então, são aqui alguns pontos, né? Nós poderíamos pensar em muitos outros, que seria uma forma de evitar uma ciência antiética, tá? Algumas recomendações mais práticas da ética na pesquisa, né? Então, o que eu posso fazer de uma maneira mais pragmática na minha pesquisa, tá? Para eu ser um pesquisador, um professor de educação física, um profissional de educação física mais ético. Bom, primeiro, constante atualização científica, né? Então, nós temos que estar lendo, estudando o tempo todo, tudo bem? Mas por que eu tenho que estudar o tempo todo? Ah, porque o mercado exige. Olha, nós vivemos no mundo capitalista e nós sabemos que o mercado exige uma série de coisas para que a gente consiga sobreviver, pagar as contas, comer, né? Então, eu não vou aqui, o tema não é política, não é filosofia política, o capitalismo hoje é um mundo que está dado e não parece ter, assim, grandes indícios de mudança nos próximos anos, nas próximas décadas, eu diria, ainda que as revoluções venham do nada, né? Mas, eu acho que a atualização científica, ainda que ela possa coincidir com algumas exigências de mercado, ela não deve ser orientada somente para o mercado. Então, a gente não vai ler livros, estudar, só porque o mercado quer o melhor profissional, mas, porque senão, o que a gente estuda e pesquisa vai ficar muito orientado para as exigências do mercado, sendo que nós temos como pesquisadores algumas outras exigências éticas que contemplem, não o lucro, mas que contemplem as necessidades do ser humano, as necessidades da sociedade, as necessidades de um mundo melhor, tá? Então, para isso, nós precisamos constantemente estar lendo, pesquisando, estudando, tá? É uma recomendação, até para você não ficar repetindo coisas que já foram superadas, né? Imagina um médico que depois que se forma nos anos 70 e nunca mais pega num livro, né? Ou quantos remédios, as técnicas, elas evoluíram no mundo da medicina até os dias de hoje, 50 anos depois. Então, por que que um professor pode se dar ao luxo de se formar, entrar numa escola da aula, por exemplo, e nunca mais abrir um livro, fazer um curso, estudar, né? Ao contrário, penso que ele não pode, tá? Então, é uma necessidade essa constante atualização científica. Toda vez que você for realizar uma pesquisa, mesmo assim que seja de iniciação, ou uma pesquisa Lato Senso, uma monografia de pós-graduação, né? Que não são pesquisas mais densas, como um mestrado, um doutorado, essa pesquisa deve estar embasada em causa relevante, né? Aquilo que é importante para o coletivo, para a humanidade. Nunca embasar uma pesquisa num desejo egocêntrico individualista. Bom, mas eu já falei sobre isso também. Numa pesquisa, nós devemos ter cuidado extremo para não prejudicar os colaboradores da pesquisa. Então, digamos que eu tenho lá alguns atletas que vão se submeter à metodologia da minha pesquisa, ou algumas crianças que eu vou acompanhar numa aula lá de um determinado professor. Então, sempre, 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 né? O pesquisador, ele tem que pensar em tudo aquilo que a presença dele no campo de trabalho vai implicar para os sujeitos da pesquisa. Tentando verificar, né? E tomar cuidados para que nenhuma etapa da pesquisa prejudique em nenhuma dimensão ou instância os colaboradores, tá? Então, são muitos detalhes, nem sempre é fácil pensar em tudo, por isso que nós devemos submeter pesquisas que envolvam pessoas ao comitê de ética, que é um órgão especializado na fiscalização, né, dos cuidados com a pesquisa. Bom, mas se a pesquisa seguir alguns princípios, isso já fica bastante encaminhado, tá? Então, o relatório de Belmond, né, que foi uma reunião, né, que foi criada justamente para pensar protocolos de pesquisa, né, eu vou ver se eu acho aqui algum documento que eu possa encaminhar para vocês para falar sobre isso, tá? Mas esse relatório de Belmond, né, ele data de 1978, e ele foi criado justamente para impedir que aquelas maldades da Segunda Guerra Mundial se repitam, né? E ele elege para a gente três princípios que a pesquisa deve seguir. O respeito, né, respeito às pessoas envolvidas na pesquisa, respeito ao ambiente da pesquisa, né, a beneficência, ou seja, a sua pesquisa deve ser encaminhada para fazer bem aos outros, bem à sociedade e à justiça, tá? Então, a sua pesquisa, em hipótese alguma, pode cometer injustiça com algumas pessoas, pode prejudicar algumas pessoas, tá? Daí nós temos alguns desdobramentos dessa pesquisa, tá? Quais são eles? O consentimento, nunca você vai realizar uma pesquisa sem que alguém autorize a participação dela nessa pesquisa, tá? Então, isso tem que ser documentado, isso tem que ser apresentado de maneira oficial, tá? A privacidade, ou seja, você não vai expor essa pessoa em coisas que ela não queira, tá? Em exposição que ela não deseje. Confidencialidade, ou seja, os dados que a pesquisa produz não serão expostos de uma maneira que a pessoa não queira, todo o processo tem que estar muito claro para ela, né, até que ponto isso poderá ser divulgado ou não. Muito cuidado com o impacto no campo, né, então, isso daí faz mais sentido em pesquisas no campo da biologia, por exemplo, né, então tem que tomar muito cuidado com que essa pesquisa vai... O campo aqui não é o campo físico, né, o campo rural, é o campo de pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa na escola, né, qual é o campo? É a escola, tá? Então, isso pode... A sua mera presença lá como pesquisador, ela pode provocar alguns problemas, então, o professor deve tomar cuidado com esse impacto, né. Sempre um retorno da pesquisa para as pessoas que foram envolvidas, né, uma certa devolução social, então, digamos que você foi numa academia lá para fazer pesquisa, ou numa escola. Depois que a pesquisa estiver pronta, você tem que voltar nesse espaço para devolver para as pessoas os resultados. Olha, eu cheguei nessa conclusão, né, eu produzi essas respostas, então, você traz de volta, senão você é um aproveitador, né, que vai lá, pega o que você quer e nunca mais você volta. Principalmente se você fez pesquisa com dinheiro público, né, no Brasil nós temos as universidades públicas, que são os locais que mais produzem pesquisa no Brasil, as melhores pesquisas também estão na universidade pública, e a universidade pública ela é sustentada com dinheiro da população, com o nosso dinheiro. Então, não devolver esse dinheiro, não devolver o uso desse dinheiro em forma de pesquisa para a sociedade é profundamente antiético, né. E por fim, gente, o último momento aqui, o último comentário, quais são os desafios que nós temos no futuro para uma pesquisa ética, né, para o desenvolvimento da sociedade. Bom, o momento, principalmente esse momento que nós vivemos, passa pela valorização, né, a luta por uma valorização, ou pior ainda, uma luta contra a desvalorização da ciência nos ambientes que habitamos em todas as dimensões. por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, as redes sociais, elas deram acesso para todos. Então, hoje, nós vivemos um momento de equiparação do conhecimento científico ao senso comum. Então, o cientista não é mais respeitado por aquilo que ele estuda. Ele é questionado e desqualificado em várias falácias de envenenamento do poço, né, ou seja, o especialista é acusado de viés ideológico e, com isso, ele é completamente ignorado, enquanto que outras pessoas, sem a menor condição ou formação de opinar sobre algum determinado assunto, assumem o protagonismo. Então, nessa primeira educação física, isso pode ser exemplificado em muitas maneiras, né, gente? É só pegar as pessoas que tentam trabalhar com educação física sem serem formadas pelas redes sociais, né, os blogueirinhos, por exemplo, o quanto eles querem lucrar, né, sem ter qualificação para isso. Esse é o exemplo mais clássico, mas é possível pensar em muitos outros. Então, nós temos, sim, como enorme desafio para o futuro, pensarmos um pouquinho sobre como deve ser as maneiras que nós podemos fazer para lutar contra essa desqualificação do conhecimento científico. Bom, nós precisamos continuar aperfeiçoando os mecanismos éticos, né, os comitês, banca, todo o sistema de revisão dos pares, eles têm que se apropriar das novas tecnologias, né, então, sei lá, sistemas antiplágio, por exemplo, né, que vão pegar lá os maus pesquisadores que querem copiar a pesquisa dos outros, isso é um exemplo, tá? Mas a verdade é que nós precisamos continuar aperfeiçoando essa fiscalização para evitar que péssimos pesquisadores e pesquisadoras, pessoas profundamente antiéticas, adentrem o espaço, né, da pesquisa científica. E por último, sempre, 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 né, repetindo aquilo que eu já falei várias vezes aqui hoje, as pesquisas devem ser direcionadas para causas relevantes. então, há uma pressão cada vez mais, né, vemos no mundo capitalista neoliberal, que tem agariado cada vez mais força, e é claro que há uma tendência das pesquisas serem direcionadas para o mercado. Então, por exemplo, vários laboratórios particulares de empresas grandes, elas pagam muito bem, muito mais os cientistas do que uma pesquisa de universidade pública que tem mais liberdade e autonomia para produzir um conhecimento que é do parabéns de todos. Ou a própria financiamento das universidades por empresas, que, claro, o que elas querem com isso, né? Elas querem que as pesquisas vão na direção da ampliação do próprio lucro da empresa, e não buscando, né, o bem comum. Talvez nós possamos exemplificar isso, nas empresas, né, que estudam, que pesquisam muito mais remédios em tratamento de algumas doenças, né, como, por exemplo, o tratamento de câncer e AIDS, tem muito mais pesquisas sendo desenvolvidas no tratamento, que é muito caro e dá muito lucro, do que na própria cura, né? Então, uma série de formas de câncer são geradas pelo estresse da vida contemporânea, pelas pressões e velocidade da vida urbana, industrial, né, que nós estamos vivendo, mas não trata-se a causa, né, ninguém está falando em desacelerar essa ganância, né, do capital, mas, aí, continua-se investindo bastante em novas formas de tratamento para que a pessoa não morra de câncer e volte a produzir, né, essa seria uma lógica nefasta aí do mercado. Muito bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né, que eu tinha